Olá novamente, boa tarde, boa tarde. Sim, estamos começando essa live mais uma vez. Como ela vai ficar salva? Eu já vou dar aqui um bom dia, um boa tarde, boa noite, porque afinal vocês vão poder assistir essa live, reassistir quantas vezes vocês quiserem. O entrevistado de hoje é o Tiago de los Reyes, gestor cultural, produtor cultural, um chefe, é o chefe da nossa turma, cheio de requintes na cozinha e ele está preparando um macarrão a carbonara para nós. Deu uma travadinha, mas a gente já está aqui de volta, a sala está cheia de novo, vamos chamar ele. Vamos ver, segura só mais um pouquinho que ele está conectando, o pessoal está chegando. Que bom ver vocês aqui de volta, isso aí, isso aí, vamos assistir, a receita só começou, o papo só começou. Tem muita coisa para a gente conversar. Chegou aqui o nosso convidado? Chegou, está aqui com a gente. Está conectando. Aí, estabilizou agora? Vitória! Foi! Meu Deus, foi uma queda monumental. Acontece, acontece, já aconteceu outras vezes, é só começar de volta que dá tudo certo. Então foi, acho que agora foi. Bom, o André, que trabalhou com a gente na produção da Cidade das Artes, perguntou do vinho que eu estou tomando. Então, é importante. Muito, muito. As harmonizações, afinal, né? Estou utilizando com vinho francês, chamado Vipap. Ele é um blend, tá? De Grenache Merlot, são duas uvas. Muito gostoso, bem leve, bem frutado também. E maravilhoso, é uma pena que vocês juntam aqui, ó. Então, assim, você, o que você recomenda, por exemplo, para harmonizar com o Carbonara? O universo mais frutado? Tem algum teor, algum acorde, assim, de vinho que você recomende? Gui, eu, assim, eu gosto bastante de vinho e, assim, tenho uma... Aprendi, fiz algumas viagens já para degustar alguns vinhos e tudo. E acho que a maior coisa que a gente tem que ter com o vinho é... Qual é o vinho que você gosta de tomar? Eu acho que essa é a melhor harmonização que você pode fazer. Obviamente que, tecnicamente, tem milhões de harmonizações que você pode fazer. Com determinado tipo de comida e tudo. Mas acho que o mais importante é você se sentir bem. Tirar um pouco essa pressão. Principalmente levando para esse universo que a gente está dentro de casa, cozinhando. Eu cozinho para mim, por exemplo, né? Mas quem está aí com esposa, marido, mãe... É um vinho que você gosta. Tirar essa pressão do... Ah, tem que ser esse vinho específico e tudo. Não. Acho que o importante, realmente, é sempre... Abrir uma garrafa de vinho para ter bons momentos, boas memórias. Nesse caso específico, é um vinho rosé, é um vinho blend, duas uvas, Grenache, Merlot. Merlot já é uma uva mais conhecida. É uma uva bastante comum aqui para a gente no Brasil. Principalmente a gente consome bastante a variação de Merlot do Chile, de Santiago. A Grenache já não. Já é uma uva mais antiga, já é uma uva mais tradicional. Lá da galera da França. Eu acho que é bem boa também, bem leve, traz bastante aroma para o vinho. Demais. Aliás, isso que você comentou aqui com a gente tem tudo a ver com o que a gente está vivendo atualmente, que é o fato da gente, sobretudo, que devemos priorizar aquilo que nos faz bem. A gente tem assim, tanto no exemplo do filme, que é um filme que exemplifica uma jornada de autodescoberta, de uma viagem que passa por vários lugares do mundo, mas que, sobretudo, ela acontece do lado de dentro. Isso passa por a gente saber criar momentos, assim como esses momentos que você propôs, momentos positivos. Sim. Como tem sido esses momentos? Acho que é o momento da gente tirar o peso das coisas, tirar a pressão das coisas. Quando tudo isso começou, certamente todo mundo que está aqui assistindo e, de alguma forma, em casa, enfim, repassando tudo isso que está acontecendo, a gente já está aí há mais de 60 dias, se não me engano, nesse isolamento social. A gente mergulhou numa pilha de produzir muito, se exercitar muito, meditar muito e eu entrei nessa também, em alguns aspectos e tudo e chega um determinado momento que você vê que isso não faz o menor sentido. Porque tem dias que você acorda e não está tão bem. Você não está afim de malhar, ou você não está afim de meditar, ou você não está afim de estudar, ou você não está afim de ter ideia, você não está afim de ler. Eu acho que, naturalmente, quando a gente entrou, a gente achou que seria muito mais rápido, muito menos tempo, seria mais tranquilo. E a gente, então, quis se valer desse tempo, se aproveitar desse tempo para tentar se desenvolver, de alguma forma, em coisas práticas, principalmente do que a gente iria utilizar no trabalho. E isso acabou caindo por terra, pelo menos para mim caiu muito. Na verdade, hoje, eu vejo que foi uma grande armadilha, porque você entra numa pilha que te gera ansiedade, te gera uma série de coisas, e aí você chega num momento e fala e aí, entendeu? Então, quando eu cheguei nesse ponto, óbvio, cada um tem a sua bagagem emocional, tem a sua bagagem das suas vivências, daquilo que veio acontecendo até o momento do isolamento, que de alguma forma você estava lidando ou não com essas questões, que quando isso caiu por terra, você vai encarar esses problemas, você vai encarar aquilo que você ignorou. E foi o que aconteceu comigo. Enfim, as minhas bagagens, a minha mochila emocional, veio à tona quando eu entendi que toda essa pilha, essa pressão por produzir demais, pensar demais e desenvolver demais, parou de fazer sentido. Porque, na real, isso só era uma fuga, né? Que era a fuga automatizada que todo mundo estava vivendo até então, né? Então, a grande virada de chave pra mim foi, cara, tá tudo bem se você não acordar bem hoje, tá tudo bem se você não ler cinco livros, se você não meditar 30 horas, se você não fizer 10 cursos, se você não fizer 20 lives, tá tudo bem. Tá tudo bem se você não fizer nada, inclusive. Eu acho que a única coisa que a gente não pode ignorar nesse momento é, temos uma oportunidade na mão muito valiosa, com muito tempo, tempo esse que a gente vinha aí há anos sem ter na nossa mão de se encarar, de dar e usar esse tempo a nosso favor, né? Você se perdoar, você perdoar outras pessoas, você deixar de se culpar, tirar o peso de muitas coisas, entende? E não existe fórmula, não existe receita. Claro, eu sei que tem online, se reinvenção, bem, porque essa também é uma grande palavra do momento, de reinvenção, né? Mas a maior parte das pessoas não tem ou não se adaptam, estão afundadas num momento, num processo, que não vão buscar ajuda online pra resolver o seu problema. Você vai lidar com isso sozinho, na sua casa, né? E foi o meu caso e tem sido o meu caso todo dia. E eu vou te falar, cara, é um processo muito, 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 muito importante, muito. É uma jornada, assim... Porque você, quando você mergulha dentro de você, cara, é... Tudo acontece. E aí você, no início... Realmente. Aqui no meio disso, e aí você vai entendendo, vai se calibrando. Eu tenho feito uma coisa que eu tô encarando como a minha grande terapia. Eu tenho... Eu sempre gostei de escrever, né? Mas eu tô escrevendo como se fosse um livro da minha vida. Que eu vou... Ele só é publicado pra mim. Então eu pego uma coisa que não tá bem resolvida, não tá bacana, não digeriu, escrevo. Sem limite. Vou escrever. E aí repasso, reviso, acrescento mais uma coisa. Mas quando eu leio aquilo pronto, é o momento que eu tô encarando a situação. É o momento que eu tô olhando e falando... Ok. Entendi por que isso aconteceu, as minhas atitudes, repenso o que eu faria diferente, por que que eu deixei isso acontecer. Tiro o peso da culpa. E aí você vai curando essas coisas. E aí você vai curando... Tiago, você consegue me ouvir? Tá me ouvindo, Tiago? Bom, algumas pessoas se queixaram que o Tiago ficou sem som. Não tem problema. Eu também tô te ouvindo, mas tem muitas mensagens aqui dizendo que você tá sem som. Eu vou tirar ele e voltar. Vamos continuar com esse papo. Rapidinho, rapidinho. A gente só espera mais um pouquinho. Ele já vai voltar com o áudio e com esse papo. Tá bom, né? E de volta. Estamos de volta? Será que estamos de volta? Estamos sintonizando? Estamos de volta? Voltou, voltou, voltamos! Acho que sim. A conexão ainda parece um pouco instável, se você estiver me ouvindo. Voltou, mas voltou assim com... Conectou, mas não conectou. Estão 60% conectados. Mas acho que vai dar pra te ouvir. Tá aqui com a gente? Voltou sem áudio. Ainda sem som. Tanta coisa pra falar. A gente tem um carbonara pra fazer. Aliás, já fez tudo o mesmo plástico ali com bacon, com mel. A gente quer bater papo, quer comer. Conexão tá lenta. Ah, porque... Aqui temos a minha explicação da Gabriela. Porque a internet... Do Tiago de los Reyes. Ele despenca. Que maravilha. Olha só. A gente tá tendo alguns probleminhas técnicos. Então, o que a gente pode fazer? De repente, a gente pode combinar o seguinte. Me parece que a conexão ali com ele talvez não esteja tão estável. E quem sabe a gente precise remarcar essa live, né? Porque afinal, a gente tem um papo que a gente quase não conversou. A gente começou a bater um papo. Uma receita que ainda não deu prosseguimento. Então, a gente espera um pouquinho. Se tudo der certo, a gente continua. Se não, é melhor que a gente faça, de repente, em algum outro horário, algum outro dia. Pra ficar uma hora conversando sem interrupções. Votamos? Me escutam? Bem? Aham. Sim. Ouvindo e vendo. Beleza. Vamos lá. Nesse ritmo. Bora, bora lá, bora lá, bora lá. E, então, nós falávamos, assim, sobre visitas a si mesmo. Falávamos sobre a cobrança, né? Que tem, assim, essa cultura da... Uma espécie de competição por produtividade, né? Que ela acaba sendo muito danosa, né? E muito suga demais da gente. Bel Kutner tá perguntando... Aliás, o que a gente vai precisar, antes, assim, abrindo um parênteses, mas é essencial. A gente não vai poder deixar de fazer, viu? A live, ela vai ficar salva pra que as pessoas reassistam. E aquela nossa primeira live, ela não vai ser salva. Então, a gente vai precisar repetir os ingredientes, viu? Mesamplase, a técnica do mel ali com o bacon. Tá bem? Beleza. Só pra avisar, eu acabei de ligar aqui o fogo pra esquentar a água, pra gente ferver a água, tá? Então, tem muita gente que tem o hábito de cozinhar o macarrão, quando a água começa a ferver, com azeite ou óleo mesmo e sal. Não façam isso. Porque o azeite, a gordura do azeite ou do óleo, ela não vai deixar que a massa fica... Ela absorva o molho. Então, não coloca. Coloca só o sal, depois que a água ferver, tá? Então, isso é um passo bem importante aí pra não estragar a massa e ela acabar ficando totalmente separada do molho. Tá. Então, é um mito isso, né? Porque eu já ouvi muito falar sobre isso também e já tinham comentado comigo que não é necessidade. A gente não precisa ter medo que a massa vai grudar, né? Não, não vai. Se for a massa de qualidade, ela não vai grudar, né? Porque a massa, ela só vai grudar, assim, realmente, se você deixar ela passar do ponto. Porque ela vai soltar aquele amigo da farinha na água e aí ela vai reabsorver. Ela vai tender e aí vai grudar uma cola, né? Por isso que é importante seguir sempre aquilo que tá na embalagem da massa. Qual é o tempo de cozimento. Aquele é o tempo que ela precisa pra chegar no ponto certo, pra você depois colocar o molho, seja ele qual for, tá? Tem muita gente que faz uma... Dá uma roubada. Você já tira um pouquinho antes do tempo e aí coloca a massa pra terminar de cozinhar diretamente no molho. É também uma técnica boa. Então, o carbonara acaba não tendo muito jeito, né? Acaba de ter que ser realmente no tempo porque você só vai misturar esses ovos com o queijo e o bacon, no final já pronto pra servir, né? Mas se você vai fazer um molho bolognesa, por exemplo, você pode fazer essa técnica. Tira um pouquinho antes, põe. Esse é de nove minutos. Então, com oito minutos você tira, coloca a panela com o molho e ali termina de cozinhar mais um minutinho dentro do molho. Pode ser uma boa dica aí. Perfeito. Maravilha. Bom, enquanto a água ferve ali, a gente tava aqui, inclusive, aquecendo, né? Simplesmente aquecendo alguns pensamentos. E eu achei interessante o que você colocou sobre essa atividade que você tem feito da escrita, né? Você tem se revisitado e se elaborado, digamos assim, elaborado pensamentos por meio da escrita. Afinal, essa relação com a palavra, nesse momento, assim, é muito importante, né? Criar canais pra que a gente extravase esses novos pensamentos, essas novas sensações. Porque, afinal, num mundo que tudo, praticamente, as relações, elas estão sendo estabelecidas de outra maneira, à distância. E os rituais de ressignificação, rituais da gente passar pelo uso da escrita, da palavra escrita ou da palavra falada, da palavra contada, da palavra cantada, muitas vezes, também, né? Pra quem canta. Então, eu achei muito interessante essa relação que você tem com a palavra. É ressignificação, né? Você tem ressignificado, né? É, e eu acho que, assim, nesse momento todo, a gente vem colocando em xeque muitas das nossas crenças, né? As crenças filosóficas, as crenças espirituais, as crenças religiosas, as crenças políticas. É inevitável, né? Em um momento de crise, você repensa. Eu acho que a gente vem sendo convidado. A gente tem uma grande oportunidade na mão de quebrar algumas barreiras, alguns paradigmas, alguns dogmas, que ou vêm de uma herança familiar, ou vêm de um determinado viés educacional, ou vêm da nossa própria cabeça, né? A nossa forma de enxergar a vida, que é sempre muito contaminada pela nossa cultura, né? E aí, cultura na essência da palavra mesmo, né? Tudo aquilo que forma a nossa identidade, o nosso meio, as pessoas, os nossos hábitos. Então, eu tenho aproveitado muito pra isso, pra quebrar esses paradigmas. Por que que determinada coisa tem que ser assim? Quem disse? Ah, foi minha mãe que disse, foram os meus avós, uma coisa, enfim, do meio em que eu trabalho. A gente tem visto, todo dia, como muitas coisas deixaram de fazer sentido, né? Vou dar um exemplo muito simples, tá? Todo mundo foi forçado a não ir mais pras suas academias e tem que fazer treinamentos em casa. Eu tenho certeza absoluta que depois que tudo isso passar, muitas pessoas vão repensar, caramba, eu realmente preciso ir pra uma academia cara? Eu preciso disso? Ou será que não é o ponto de eu fazer mais exercícios ao ar livre? no quarteirão do meu apartamento, da minha casa, no quintal da minha casa, na piscina da minha casa? Enfim, eu acho que é... Isso é o que eu chamo de quebra de paradigma. A gente viveu no automático. Talvez a gente tenha vivido errado até aqui. A minha geração, eu estou com 30 anos, a minha geração, ela talvez tenha sido educada e pressionada a chegar em níveis de produtividade, de ideias, de criatividade, de inovações que elas absolutamente são irreais. Mas a gente aceitou. Mas a gente aceitou. A gente topou esse desafio. É uma falácia. É uma falácia. Eu acho que a gente só consegue produzir mais, criar mais, fazer melhor, quebrar os paradigmas quando, na verdade, a gente não quer botar o pé nesse acelerador. A gente tem que botar o pé no acelerador de se conectar de verdade com o mundo, com as pessoas, com a humanidade. Gerar a identificação do nosso trabalho, estar preocupado com as pessoas do nosso entorno, fazer verdadeiramente aquilo que a gente gosta de fazer e não algo que fomos obrigados a fazer. Ah, eu fiz direito porque minha família toda é de advogado. Eu fiz medicina porque meus pais são médicos. Isso faz sentido para você? Porque se não faz, você perdeu tempo, amigo. Você errou. E eu falo isso com muito conhecimento de causa. Eu tenho hoje uma certeza. Eu vivi 30 anos da minha vida de uma forma errada. Eu errei. Acertei? Lógico. acho que não é 100% de um lado, 100% do outro. Mas, se eu pudesse recomeçar com a cabeça que eu tenho hoje, com as vivências, óbvio, você vai fazer tudo diferente. Na verdade, é o que eu espero que você fale assim. É, realmente, eu faria tudo diferente. Mas, acho que essa quebra das certezas, das grandes certezas que a gente construiu ao longo da vida e tudo, cara, você tem que cair por terra. Totalmente por terra. A gente está aqui para aprender todos os dias e acho que para mim, pelo menos, fez muito sentido quando eu falei ok, eu vou viver o hoje. O que o hoje me apresenta? Ah, hoje fez um dia lindo e fez mesmo. Um dia hoje estava muito bonito. Está muito bonito. É esse dia que eu vou viver. Não é o de amanhã, não é o de segunda que vem, não é o de ontem, como dizia Belchior, né? Eu já não posso sofrer no ano passado, né? Sim. Não faz mais sentido. A gente tem que viver o hoje. Deu problema hoje? Resolve hoje. O que você tem de ferramenta na mão, o que você tem disponível. Esse é o desafio. A gente criou muita pilha assim, ah, ano que vem eu quero conhecer a Itália. Cara, isso é ano que vem. Você não vai chegar ano que vem na Itália se você não começar hoje a jornada. Não adianta. Certamente. E ainda mais nesse momento agora. A gente tem vivido mais do que nunca algo assim em que o nosso passado, o passado não, o que a gente vive hoje já é muito diferente, não é o que a gente vivia no passado. Então a gente sabe que também o nosso futuro também vai ser muito diferente do de agora. O que nos restou agora a gente não tem nenhuma alternativa. De fato, é o agora, o presente. a gente teve que sublimar o passado e o futuro, entender o que a gente viveu já não é mais, o que vai ser também não é o que é. E a gente está nesse grau de suspensão que essa conexão temporal e mental também é fundamental. Eu estou vendo aqui que você está tirando a massa já e vai acontecer já, a mágica vai começar a acontecer. Já salguei a água, estou tirando a massa, estou fazendo o macarrão só para mim. Então vocês terem ideia da quantidade, não é uma quantidade grande. Por favor, não cometam o sacrilégio de fazer isto. Nunca! Não! Não! Ah, mas ela não cabe na panela. Calma! Quando for assim, só, truque, você torce a massa, está vendo? Você torce e solta dentro da panela. Pode não fazer o menor sentido. ela vai entrar na água. Tá? É porque ela está rígida. Então, ela vai pegar essa umidade da água e vai entrar, vai mergulhar. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, uns 30 segundinhos, um minutinho no máximo. Muito, muito. Ei, Tiago, eu estou muito curioso aqui, apesar de que eu sei já mais ou menos do que se trata, você sabe do que eu vou perguntar, né? Já. Porque aqui já lançaram hashtag, já fizeram campanha aqui perguntando sobre a tua relação com o Negroni. Conta pra nós sobre Negroni. O pessoal está aqui, só pergunta, pergunta só da isso, praticamente. Olha, eu juro por Deus, eu não, eu não pensei numa receita italiana pra vim o Negroni de rebote. Mas faz assim. Pra quem não sabe, o Negroni é um drink italiano, tá? Nasceu na Itália. Há 101 anos, vai fazer nesse, ele está fazendo esse ano, 2020, ano passado, foi o centenário do Negroni. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou absolutamente apaixonado por Negroni. Negroni, basicamente, você coloca o gin, o vermute e o Campari, um gelo, geralmente é um gelo bem grande, bem sólido, que ele não vai derreter, e uma casca de laranja, que também tem algumas versões com a casca de limão, um tipo de limão específico, o lima, enfim. É um drink bem clássico, eu adoro, todo mundo sabe. Bibi está falando aí, o rei do Negroni, porque sempre que a gente sai do teto Negroni, todo mundo sabe disso. e é um drink que realmente, assim, ele é muito clássico, ele é, talvez seja, junto com o Dry Martini, os drinks, assim, mais Manhattan, são aqueles drinks bem classicão, mesmo, dos antigos bares e tudo que tinham, os bartenders que voltaram à moda, graças a Deus, né, pra quem gosta desse tipo de drink. E ele é encarado como um drink aperitivo, né, então, o meu o meu conselho é, bom, se você tem em casa essas três bobitas, o vermute, o gin e o Campari, faça antes de comer a pasta carbonara, que faz todo o sentido, e de sobremesa um tiramissu maravilhoso, é, vai ser um menu absolutamente italiano, né, na essência. Certamente, que maravilha. Negroni tem outras que não são publicáveis nesse momento, mas numa live de águia, a gente fala. Combinado, combinado, então. E também pra gente fazer mais uma amarração com o filme, afinal, né, a gente também tá linkando tudo isso, o universo da gastronomia italiana, esse pensamento sobre viagens interiores, sobre autoconhecimento, sobre tudo, sobre a gente entender a nossa singularidade no mundo, né, se a gente é, né, até que ponto a gente é um indivíduo inteiro, se a gente se entende em pedaços, né, afinal, a gente tem uma personagem, a Liz, que também foi fragmentando no início da trama e foi buscar quem é ela, o que é ela, a sua completude, né. Qual a tua história com esse filme? Assim, você começou assim, quando você assistiu, como é que é esse relacionamento aí? Eu acho que todo mundo assistiu esse filme pelo menos uma vez na vida. O livro, né, também? O livro também, foi bem emblemático, é uma experiência biográfica, inclusive, da autora, a Julia Roberts faz o papel da autora do livro, né, é um livro em primeira pessoa, é, e eu acho que a, a, a grande sacada é que, por mais que seja uma jornada absolutamente pessoal da autora, é, é uma jornada comum a todos nós, né, é uma jornada por uma busca dos bons momentos, que é o que eu chamo de comer, né, a gente sempre tem, que por acaso o jantar, o momento da comida entre amigos, familiares, ele é sempre um momento de muita memória afetiva pra todos nós, né, a cozinha, pra mim, é muita memória afetiva, aprender a cozinhar com os meus pais, meus avós, isso é uma herança de família, né, o rezar, que é uma coisa muito característica do brasileiro, principalmente, né, nós somos muito religiós, nós temos muita fé, se a gente se declara sem religião, a gente se declara com fé, né, e o amar, que é uma condição absolutamente do ser humano, ela é natural do ser humano, né, você ama seus familiares, você ama seus amigos, você ama, não sei, elege uma pessoa pra ser o seu companheiro, a sua companheira, né, então, acho que a gente tem uma busca, uma jornada comum, então, o grande encontro disso tudo é o, pra mim, é a plenitude, né, é o momento que a gente fala, bom, eu tenho uma família que eu amo, que eu construí, né, então, a família que me gerou, a família que eu gerei junto a outra pessoa, eu tenho a minha fé, e isso tudo reunido em volta de uma mesa, eu acho que esse é o grande barato da vida, eu acho que é a grande busca, é a grande jornada de todo mundo, né, claro, poxa, em algum momento, a gente abriu mão de estar com uma pessoa, né, num relacionamento entre homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, enfim, em todas as suas mais variadas e valiosas formas de afeto, por conta de um trabalho, por conta de um problema na minha família, porque eu quis olhar pra mim, porque eu fui em busca de um, enfim, de uma iluminação espiritual, tudo é válido, só que eu acho que a gente chegou num exato momento que a personagem também chegou, que é, cara, eu abri mão de muita coisa, talvez eu tenha calibrado errado a rota, talvez eu não tenha chegado no destino que eu imaginei que eu ia chegar, e aí a gente se sente muito perdido, se sente inadequado, se sente sem recurso pra fazer a coisa virar e retomar o domínio, né, acho que a grande brincadeira da vida é essa, a gente calibrou errado do momento que a gente levou a sério a história de você precisa ter um bom emprego, você precisa ter uma segurança financeira, você precisa ter uma família, você não precisa nada. Tiago, assim, a conversa tá ótima, a gente vai continuar, o tempo da massa tá ok? Tem muita gente lembrando... Tá comigo. Tá. Tem um timer aí? Tá comigo, tá comigo, tá tranquilo. Tá bom, ok, combinado, muita gente aqui assinalando, tô preocupado com o tempo da massa, tô preocupado... A galera já tá cronometrando junto aqui, tá fazendo a receita junto. A dica foi boa, né? Aham. Cuidado com o macarrão. Só uma dica, então, já que a gente tá falando da massa, é o seguinte, pro carbonara, você vai, antes de escorrer totalmente a massa, você vai tirar um pouquinho da água que ele cozinhou, tá? É uma ótima dica. No copo mesmo, você vai tirar um bocadinho de nada. É assim, ó. Dois dedinhos, tá? E deixa reservado aqui. Vocês já vão entender porquê. Então, como eu tava falando, a gente acabou calibrando errado por conta desses... dessas vozes na nossa cabeça. Precisa, precisa, você precisa disso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você não pode deixar... E não. E não. Acho que a gente precisa, na verdade, fazer aquilo que a gente acredita. Faz sentido pra você ter uma família com dois filhos, três filhos? Não. não faça. Não faça. Isso vai ser fruto de infelicidade pra vocês, vai ser fruto de infelicidade pra essas pessoas que estão envolvidas. Poxa, pra mim, faz super sentido. Legal. Mas não viva no futuro. Não viva lá na frente falando, ok, eu tenho uma família. Não, você não tem. Hoje, você não tem. Você quer ter? Se prepara pra esse momento, se abre pra esse momento. Mas viva hoje. Né? Ótimo. Perfeito. São justamente esses ritos, assim, do que você tá falando linkando com o que você tá dizendo. Por exemplo, tanto comer, quanto rezar, quanto amar, tem uma profunda relação temporal com o presente. Porque quando você come, você tá conectado à, né, aquele momento presente. A própria reza, de fato, é por definição, né, também uma própria conexão com o que é atemporal, na verdade, não é nem futuro, nem passado. E o amor também, que transcende tudo isso. Você falando assim, e essa gastronomia italiana, me lembra muito, eu sou de família, assim, mais tradicional italiana, em que a família é enorme, passando o dia todo na cozinha, algumas pessoas viveram já assim, famílias assim, né, tem famílias assim, com muitas pessoas, em que o principal ambiente é a cozinha, todo mundo comendo o dia inteiro, trocando, amando muito, amar e comer também é uma forma de reza, né, também eu acredito nisso, de conexão com o transcendente, então a gente transcende quando a gente ama, transcende quando come. O que que tá rolando aí? Conta pra gente. Tô escorrendo o macarrão. Ah, ok, ok, não, também, tá escorrendo o macarrão, o pessoal tá querendo ver também, assim, depois se você puder apontar, pra ver o ponto da massa, ver os detalhes aí também. É a hora da gente brincar, de misturar tudo que a gente fez. Deixa eu só fechar um raciocínio que eu acho importante aqui pra isso que a gente tá falando, que é assim, nada disso, nem comer, nem rezar, nem amar, vão fazer sentido na vida de ninguém se você não fizer tudo isso em primeiro lugar com você. Se você não se convidar pra um jantar bacana, você com você mesmo, não faz sentido você convidar outra pessoa pra sentar do outro lado da mesa. Se você não se sente bem com você rezando, a sua oração do jeito que você quiser não é uma oração pronta, não é dentro de uma igreja, não é dentro de um templo, não é dentro de um terreiro, não é dentro... Se você não consegue fazer isso, você, no seu pensamento, no seu íntimo, não vai adiantar nada. e se você não se ama em primeiro lugar, de que adianta você querer achar que você vai amar plenamente outra pessoa? Não vai. Você, na verdade, só vai preencher nessas três coisas, você vai buscar espaços que o outro não pode preencher. Você vai jogar no outro expectativas que só você pode preencher. Então, o comer, o rezar e o amar, eles, primeiro, são rituais pessoais, íntimos. E, geralmente, nesses momentos é onde você se sente mais pleno. Mais pleno, inclusive, do que com outra pessoa. Né? Certamente. Então, acho que é só a última coisa que a gente deveria pensar. Eu só posso estar pronto para me abrir se eu estou pleno. A gente não divide uma vida com a pessoa. A gente soma, a gente multiplica, a gente nunca se perde. A gente não pode abrir mão de uma coisa para estar com outra pessoa porque ela vai preencher esse espacinho que você abriu. Não. Você não tem que abrir espaço para nada. Você tem que vir junto. A caminhada é junto. Os sonhos são novos dali para frente. São sonhos maiores. São sonhos que, ok, sozinho, você não pode sonhar em ter uma família. é óbvio. Não faz o menor sentido. Eu, como homem, não posso gerar um filho sozinho. Nem a mulher sozinha pode gerar um filho sozinho. E mesmo que eu fale assim, ah, não, eu quero adotar uma criança. Eu não posso fazer isso sozinho. Então, acho que esse é o grande recado. Se complete. Seja para você. A partir dali, aí você vai para ações maiores, para voos mais altos. depois desse devaneio gigante que as pessoas estão me chamando de guru, vamos colocar a bonara que eu acho que é importante. Vamos lá. Bom, eu misturei aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui são três ovos, tá? com queijo parmesão e tomilho. Misturei bem. E aqui é o primeiro segredo. Você vai colocar aquela aguinha lá que eu separei. Eu vou colocar de volta na massa. Ah, sim. Eu vou colocar de volta na massa, tá? Não está tão quente. E aí, aqui a grande dúvida das pessoas é caramba, mas eu vou jogar o ovo cru na massa quente. vai cozinhar, vai empelotar, vai... Não vai. Por que que não vai? Porque você vai colocando aos poucos e vai mexendo. Eu vou mexer com um fuê, tá? Mas poderia ser um garfo, alguma coisa que você consiga mexer a massa como um todo, tá? Então, você vai jogar aos poucos e vai mexendo. Quantos ovos tem aí? São três ovos, tá? E uma quantidade bem legal de queijo parmesão. Uhum. Tá bem. Incorporando. Aliás, você tá jogando aos pouquinhos? Vai contando pra gente, porque a gente não tá conseguindo ver. Vai jogando aos poucos, é importante ir jogando aos poucos, tá? Pra você ir incorporando bem e não deixar esse ovo cozinhar, né? Ele ficar talhado. Como se você estivesse jogando um ovo cozido. Não pode. E esse é o grande medo das pessoas fazendo o carbonado, né? dele realmente virar, ficar uma massa sem essa cremosidade. O ovo, ele tá entrando. Agora que você mexeu, é porque não tinha como filmar antes. O pessoal tá pedindo, só que ele não tem ninguém que filme. Ele tá usando uma mão pra virar os ovos e outra mão pra mexer. Foi. Essa glides maravilhosa. Eu não tenho uma equipe de 30 pessoas aqui. Mas agora, será que você tem como mexer? Pelo menos mostrar um pouquinho pras pessoas terem noção do ponto da massa, do visual do que tá acontecendo aí? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Pera aí. Então, ó. A gente mexeu. Tá vendo, ó? Ele tá bem cremoso, tá lá, mas ele não tá talhado. Esses pontinhos brancos que você vê são do queijo, tá? do queijo. Deixa eu botar aqui. Bom, perfeito. E aquela água que você colocou, você tava aproveitando o amido do macarrão. Exatamente. A massa, quando ela vai cozinhar, a farinha vai soltar o amido, né? Esse amido, eu não sei quem já fez aqui, mas, por exemplo, um picadinho, um estrogonofe, alguma coisa assim, você vai lá e mistura um pouquinho de amido na água e joga pra engrossar o caldo. É isso. É a mesma coisa. Só que o amido, a gente não tá colocando o amido novo, a gente tá aproveitando o amido que a massa cozinhou e soltou na água, tá? Então, ele vai dar essa cremosidade. Aqui, agora, é simples, assim, o mais difícil já foi. Agora, o importante é a gente pegar aquele bacon lá que a gente usou, que é aquela calda de bacon que a gente usou. esse bacon, lembrando, já que a gente picotou a live, eu piquei o bacon e fritei ele com azeite, a páprica doce defumada pra trazer mais ainda o defumado do bacon, deixei ele perder bastante da gordura dele e aí desliguei o fogo e coloquei o mel, que é a ideia de trazer essa coisa asiática do agridoce pra receita. Uma receita tradicional, você só vai fazer isso, na verdade, com bacon. Você só vai fritar o bacon pra colocar ele nesse momento aqui, tá? Ou a pancheta, por exemplo? Ou a pancheta, ou a calabresa, ou o pai, enfim, algum embutido defumado que traga essa proteína pra receita. Eu tô só tomando cuidado aqui pra não colocar todo o caldo que o bacon tá. Realmente só colocando aqui, mas não joga fora essa caldinha aqui que ficou, tá vendo? Não, que isso. Não é que não isso. Vocês já vão entender. Mistura bem pra emocionar esse sabor do bacon e da calda, tá? Misturei aqui. Agora eu vou colocar a pimenta do reino que é tradicional da receita também, tá? E vai colocar gosto. A pimenta do reino não é tão forte, ela é mais aromática também. Vou colocar aqui a nossa pimentinha, pimenta biquinho. A biquinho, isso. É bem levinha, é bem levinha. Nossa, uma delícia. É. Cara, é uma pimenta realmente assim, mais aromática mesmo. Ela não dá em uma... Não é como a pimenta malargueta, por exemplo. Muita picância, né? O limão, tá? Deixa eu pegar o prato aqui pra gente montar. Tentar fazer uma montagem mais bonitinha aqui, mais arrumada. Ah, a Nítia, a Nítia também, aqui nossa parceira já de longa data da Bratio, disse que perdeu a parte da... A gente tem comida italiana. Sim, com certeza. E ela disse que perdeu a parte da calda. Na verdade, você fez a calda e o bacon, fritou o bacon no mesmo place, né? Você fez isso antes. Antes, exatamente. E teve essa sacada do mel. O bacon, foi como eu falei, assim, ele é bem... Não tem muito mistério. A gente vai fritar o bacon com um pouquinho de azeite, um bom azeite. Mando cuidado pra não ser uma temperatura muito alta, né? O azeite tem uma certa intolerância, temperaturas muito altas. Colocar a páprica doce defumada, que é o... Pra já trazer... Levantar mais esse defumado do bacon. E depois de você já no ponto do bacon mais crocante, você desliga o fogo. Deixa eu esfriar um pouquinho e aí coloca o mel. Eu coloquei um pouquinho de água de nada nessa calda, só pra não endurecer muito na mise en place. Se eu deixasse esse tempo todo, foi mais ou menos meia horinha antes, ela talvez endurecesse muito e tudo. Então, botei só um... Cara, foi muito pouquinho de água mesmo, só pra... pra gente não perder essa calda e ela endurecer. Essa foi a receita da calda. Perfeito. O que que tá acontecendo aí? A gente tá morrendo de curiosidade. Calma aí, cara. Deixa eu montar o prazo. Enquanto isso, hein, Thiago? Já tá acontecendo aqui uma campanha, eu também voto aqui, ó, a Nítia nas lives aqui do Instagram também. A gente precisa receber a Nítia. Aham. Maravilhosa. Preparando alguma receita aqui pra nós, falando sobre também empreendedora que é também. Sim. Nossa parceira aí, né? A parceira aí da Cidade das Artes no Abrati. O restaurante Abrati que é um restaurante italiano excelente aqui no Rio de Janeiro. Super parecido. E a gente faz, já fez várias compraternizações lá. E eu tenho que confessar uma coisa. Apesar de ser um restaurante italiano, eu fui lá uma vez e não tinha Negroni. Não tinha. Veja só, uma crítica construtiva aqui. Eu conversei com o bartender lá, eu falei, poxa, não dá pra fazer o Negroni? Faltava uma bebida. Eu falei, mas dá pra fazer um bubardinho, que é uma variação com whisky, com bourbon, whisky bourbon. Ficou bem bom. Então, mora no meu coração. Bom, coloquei aqui, montei o prato, coloquei um pouquinho mais do tomilho, tá? Umas ervas aromáticas e vou fazer umas raspas de limão. Aqui é um limão galero, aquele limãozinho verde que a gente encontra em qualquer mercado, tá? Ah, nem aqui, desculpa te interromper, mas é por uma boa causa. A Nítia já correu aqui pra... Não tinha. Falou que tem. Não tinha. Aqui o limão, a gente tem só que tomar um cuidado. Se você raspar ele demais, você vai chegar naquela parte branca da casca. Essa parte branca, ela vai dar amargor. Não é o que a gente quer, a gente quer só a acidez. Então, você vai ralando bem devagar, bem de pouquinho, tá? Superficialmente, bem superficialmente. Superficialmente, e vai girando na sua mão, que ela não tem o risco. Tem muita área, o limão tem muita área, exatamente. Eu não sei se dá pra ver, tá vendo essas ranhuras? Ele não chegou na parte branca. Ok, dá pra ver se tem. O que a gente quer mesmo? A gente quer só a acidez. Por que isso? O que a acidez vai fazer? Com a pimenta, com o defumado, ela vai levantar, ela vai trazer. A acidez, assim como o sal, ele vai trazer sempre os sabores todos mais pra cima. Eles vão dar uma alegria pro prato, tá? Feito isso, aí, mais pra gente enfeitar aqui, eu vou pegar a flor de sal, que é um sal bastante saudável, tá? Vou jogar um pouquinho em cima. vou pegar um pouquinho mais de queijo. Eu adoro comer massa com bastante queijo. Então, um pouquinho mais de queijo. Fica bem bonito. E aí, eu vou pegar um pouquinho da páprica doce defumada, que geralmente você vai encontrar isso em pórios, tá? Que vende aqueles temperos. E aí, joga um pouquinho em volta, só pra dar uma graça, mesmo. bem com azeite. Pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu espero que esteja bem gostoso. Deixa eu pegar aqui o celular. Aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver bem nosso carbonato. Maravilha, a definição não é tão alta, então seria legal que você explicasse aí, por exemplo, você colocou aí, você... Esse finalzinho foi o azeite. O vermelhinho aqui, tá vendo bem no meu dedo aqui, é a páprica doce defumada. Os verdinhos são o tomilho, né, os tominhos de tomilho, queijo parmesão e o azeite aí em cima, né? Eu vou tirar uma foto bastante e vou postar no meu story. Exatamente. A receita toda e tudo, e aí, acho que fica mais... fica mais bonito também. Exatamente. Você bate uma foto e a gente reposta lá nos stories e eu gostaria até de aproveitar que a gente já tá chegando assim um pouquinho mais pro final da nossa live, que essa live aqui ela vai ficar disponível pra vocês assistirem, reassistirem. Algumas pessoas aqui na legenda colocaram que não poderiam assistir até o final. Tiago já tá aproveitando ali. Então, quem não pôde assistir, tem amigos que gostam, que gostariam de assistir o conteúdo, mas não puderam ver, só mandar o link, assim que a live acabar, uns 5, 10 minutinhos no máximo, já vai estar disponível pra vocês poderem assistir e compartilhar o conteúdo. Sim. Tá bem? E aí, o sabor corresponde ao requinte todo? Ah, incrível. Funcionou. Acho que a brincadeira que era trazer esses sabores asiáticos, né, junto com a massa italiana, a receita italiana tradicional, realmente ficou muito, funcionou bem, apesar de ser um sacrilégio, funcionou muito bem, ficou bem gostoso. Espero que todo mundo faça em casa, vou postar no meu perfil, no meu story. a receita e a foto de como ficou o prato mesmo. Espero que vocês façam em casa, sempre lembrando que cozinha é paciência e o mais legal da cozinha é que ele seja um momento afetivo. A comida, ela sempre vem carregada da sua energia. Se você vai com uma energia boa, se você vai com o sentimento, com verdade, isso certamente vai transparecer pra comida também. Certamente, certamente. Eu vou aproveitar aqui o ensejo também, porque a gente tem uma série de agradecimentos pra fazer. Por detrás dessa live aqui, tem uma equipe enorme preparando um conteúdo assim, completo, em várias redes, não só aqui nas lives, mas também no feed de notícias, no nosso IGTV, nos nossos stories. O canal do YouTube também está cada vez mais movimentado, então já convido as pessoas aqui a se inscreverem, a clicarem no sininho, curtirem, compartilharem os vídeos no YouTube. E agradeço, sim, a toda a equipe da Cidade das Artes, o operacional, arte-conhecimento, comunicação, todo mundo que está fazendo parte dessa ação grande. Produção, com certeza, produção na escuta, pra levar informação, diversão, conhecimento, cultura, pra todo mundo aí, já que a gente não pode sair de casa, a gente está levando tudo isso até vocês. Obrigado e agradecer você hoje, especialmente, Thiago. Muito obrigado. Eu acho que as pessoas não têm a dimensão da importância de um equipamento cultural. O brasileiro ainda não entendeu qual é a real função da cultura. E acho que a Cidade das Artes a gente conseguiu e consegue, mesmo com tantas dificuldades, mesmo tudo que a gente sabe, vencer essa barreira, extrapolar essa barreira, levar uma cultura e um entretenimento de muita qualidade, de muita relevância pra todas as pessoas, com muita acessibilidade, com muita diversidade, que sempre foi a nossa principal bandeira. e eu acho que a partir desse momento de isolamento e tudo, a gente entendeu, conseguiu, eu acho que, fazer entender o quanto o entretenimento e a cultura são fundamentais. Imagina se todo mundo estivesse na sua casa e não tivesse o Netflix, não tivesse as lives, se não tivesse todo o conteúdo cultural disponível, como a gente vê por aí. livros, música, disponibilizando conteúdos de graça, enfim, como tantas outras plataformas, eu acho que, certamente, tudo seria muito mais cinza, tudo seria muito mais triste, tudo teria menos significado. A gente não pode esquecer nunca que o ser humano, o que nos diferencia dos animais, é realmente a nossa capacidade de produzir significado, de produzir histórias, de ter a imaginação, e isso tudo é a gênese da cultura humana, em sua mais absoluta diversidade, variedade e em suas cores. Então, acho que, nesse momento, mais do que nunca, tem sim que bater palma para essas pessoas que continuam trabalhando firmemente nos equipamentos culturais, nos eventos. Eu sou um profissional de evento, quero aqui, sim, aproveitar a oportunidade e falar de um movimento muito importante que é o Salve Produção, dentre as idealizadoras, tem uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como produtora, que é a Angélica Cerdeira, Tati Spinelli, do Rio2C, da V3A, que se preocuparam com milhões de profissionais da produção que fazem acontecer que fazem acontecer os eventos, os filmes, as novelas, absolutamente todo e qualquer movimento cultural que, nesse momento, estão desamparados. A gente não pode só pensar que está todo mundo em casa bem, porque o nosso mercado foi muito afetado. O mercado de aglomeração, naturalmente, isso vai sofrer um impacto ainda durante muito tempo, e ela, juntamente com outros profissionais de absoluta capacidade e reputação, tomaram essa iniciativa. Então, quem puder, se colocar no Instagram o hashtag Salve Produção, vão conseguir ver um pouquinho mais desse movimento que está preocupado com quem não tem como se manter nesse momento, com as condições mínimas de subsistência desses profissionais de produção, não só produtores, mais carregadores, enfim, técnicos, toda a grande gama de profissionais relevantes que estão sendo impactados por essa crise. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, ter um pouco de empatia com esses profissionais. São muitos profissionais, são profissionais absolutamente essenciais. Você não move um único, um único grampo de uma produção, você não tem um show que aconteça sem que o profissional que ganha menos faça bem o seu trabalho. Então, minha solidariedade, estou dentro desse movimento, todo mundo sabe, sou produtor, admiro demais essas pessoas e torcendo muito para que a gente se recupere e muito em breve a gente consiga tirar do universo virtual todas as realizações, os sonhos, os encantamentos que os eventos causam para o mundo real de novo, para a gente viver uma vida de verdade. Certamente, certamente. Tiago, muito obrigado, a gente vai ter que finalizar a live aqui, mas assim, agradeço as tuas palavras, o momento, o ensinamento também, aqui o pessoal já está com água na boca, manifestaram aqui várias pessoas que vão fazer, outros que vão improvisar com outros ingredientes, tem um ingrediente meio parecido ali, vão dar uma improvisadinha. Então, e é isso, é todo mundo que participa aqui, porque se não fossem vocês, se não fossem os cidadãos, todos aqui interagindo, mandando essa chuva de coraçãozinhos, não faria o menor sentido essa troca. Obrigado, Gil. Eu que agradeço mais uma vez a toda a equipe da gestão da Cidade das Artes, a gestão atual, a toda a equipe que são meus irmãos, são meus amigos queridos, e espero que todos tenham gostado, espero que seja a primeira de muitas, vida longa da Cidade das Artes, e finalizar mandando um beijo pra todo mundo, dizer que eu tô morrendo de saudade, e ó, pra sempre elefante. Pra sempre elefante, que esse elefante voe, voe, voe muito, sempre. Sempre. Valeu, tchau, tchau, um grande abraço. Valeu, galera. Valeu, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.